Dois suspeitos foram presos no interior de São Paulo após serem perseguidos pela polícia. Eles sequestraram uma mulher de 58 anos e fugiram no carro dela. As imagens foram divulgadas hoje, mas a ocorrência foi na segunda-feira. Uma viatura é acionada para um roubo de veículo com refém na região de Campinas. Os policiais iniciam a perseguição numa rodovia de Hortolândia. O carro roubado entra na cidade e vai até pela contramão na tentativa de escapar. Ao chegar numa estrada de terra, o veículo em fuga perde o controle e bate em outros carros. A vítima foi liberada com ferimentos leves e os dois suspeitos foram presos.